Fala DP Conectado, eu sou o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. E eu estou aqui para mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre a DCTF Web sem movimento porque teve uma alteração recente agora com a publicação da sua normativa 2094 que alterou a sua normativa da DCTF Web a 2005, tá? Nós vamos falar sobre todos os detalhes e tirar a tua dúvida com relação à entrega da DCTF Web sem movimento nesse vídeo. Mas antes disso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o amigo do DP. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal e a minha missão aqui é esclarecer para você e tirar todas as suas dúvidas com relação à DCTF Web sem movimento. isso porque teve uma alteração lá no artigo 10 da instituição normativa 2005 da DCTF Web e é uma alteração importante, tá? Porque você, não sei se você sabe, mas você tinha que entregar a DCTF Web em janeiro de cada ano. Só que agora com a alteração que teve com a nova instituição normativa, a 2094, ela alterou ali alguns parágrafos e a partir de agora você não precisa mais fazer, a partir do ano que vem, a entrega da declaração sem movimento para aqueles casos em que se aplica, tá bom? Nós vamos falar sobre essas alterações aqui nesse vídeo, tá? Então primeiro vamos fazer um review aqui geral sobre essas questões de prazo de entrega. Então, como eu falei, a instituição normativa da DCTF Web, é a instituição normativa AN2005, tá? Ela é uma instituição normativa de 2021. Ela foi alterada, algumas partes dela, né? Algumas partes do texto dela foi alterada, agora recente, inclusive essa semana, pela instituição normativa AN2094, tá? Essa AN aqui é de 2022. Ela trouxe ali várias alterações, acredito que ainda vou fazer outros vídeos falando sobre as outras alterações que ela teve, mas a principal delas é sobre a entrega da DCTF Web sem movimento no mês seguinte ou em janeiro de cada ano. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Primeiro, lá no artigo 10, tá? Você vai encontrar no artigo 10 o prazo de entrega da DCTF Web, que é aquele prazo que você, né, que não atrasa e nem pega a multa, sabe que é dia 15 do mês seguinte. Então, o prazo de entrega da DCTF Web é o dia 15, né, do mês seguinte. Do mês seguinte ao fato gerador. Vou aqui dar um exemplo rápido, tá? Por exemplo, uma DCTF Web que teve fato gerador em fevereiro, né, ela deve ser entregue no dia 15 do mês seguinte, ou seja, até dia 15 de março, tá? Esse aqui é o prazo de entrega. Basicamente é isso. Você aline o processo aí pra não entregar em atraso, tá? Um detalhe importante é que lá no parágrafo primeiro, ele vai falar o seguinte, tá? Lá no parágrafo primeiro, que se esse dia 15 aqui não é um dia útil, você tem que antecipar a entrega. Então, não adianta você ir no sábado, no feriado, no domingo, lá pro escritório de contabilidade e fazer o envio, que se você não entregar em dia útil, você já vai estar entregando fora do prazo, e a DCTF Web agora está gerando a multa automática por entrega em atraso, tá? É importante você acompanhar. Inclusive, eu quero recomendar pra você acompanhar lá pela agenda tributária, lá no site da Receita, que ele traz os prazos de entrega da obrigação, tá bom? Ok? Vamos continuar? Ainda lá no artigo 10, ele vai tratar também sobre a questão de sem movimento. Então, lá no parágrafo segundo, ele vai dizer o seguinte, lá no parágrafo segundo. Se a empresa, ela vinha tendo movimento, e aí aquele movimento, né, fato de geradores, ele foi interrompido, a empresa deve entregar, né, a DCTF Web, sem movimento, referente ao mês seguinte, aquela competência a qual, né, foi interrompido o fato gerador, tá? Eu vou aqui resumir, na verdade, eu nem falei o texto técnico ali, mas você pode ler lá depois, mas eu quero resumir, eu quero colocar aqui de forma prática pra você entender, tá? Então, aqui, como eu falei, o parágrafo primeiro fala que você tem que antecipar, caso não seja dia útil, tá? Então, no caso de não ser dia útil, você antecipa a entrega, tá? E aqui no parágrafo segundo, ele vai dizer que se a empresa vinha tendo movimento, esse movimento foi interrompido, no mês seguinte, qual foi interrompido, você precisa apresentar a declaração daquele, referente àquele mês, tá? Então, como é que fica mais ou menos na prática? Vamos imaginar que essa mesma empresa aqui, certo? Ela teve movimento até em fevereiro. Então, ela teve movimento em fevereiro. Aqui é com o movimento, certo? E você apresentou essa daqui com o movimento no dia 15 de março, que a gente já falou aqui, né? Só que referente ao mês de março, ela não teve mais movimento. Referente ao mês de março, ela não teve movimento, ela foi sem movimento. Então, referente ao mês de março, você vai apresentar a declaração sem movimento. Quando? Até o dia 15 de abril, tá? E nos meses seguintes, você não precisa mais entregar, tá bom? Essa regra vai estar lá no parágrafo segundo, tá? Então, a empresa vinha tendo movimento, interrompeu o movimento, teve movimento até em fevereiro, em fevereiro você entrega com o movimento em março, e em março aqui, que é sem movimento, você tem até o dia 15 de abril para entregar referente, né? Sem movimento referente a março. Eu até quero recomendar, se você já tem certeza que a empresa não vai ter mais movimento, por exemplo, a empresa realmente, a partir de março, ela não pretende mais consultar ninguém, você pode fazer o envio antecipado, não tem problema nenhum, tá? Claro, você vai ter que entregar, apresentar a social sem movimento, para depois apresentar a DCTF Web sem movimento, tá? Lembrando que a DCTF Web, ela é alimentada pela social ou pela EFD Reinfe, só que a Reinfe tem regra específica, não é necessário apresentar informações sem movimento quando não houver movimento, tá bom? E social é obrigado a apresentar, tá? Vamos lá, continuando, o parágrafo terceiro aqui, dessa situação normativa, vou colocar até de vermelho, ele tratava a situação em que a empresa tinha que apresentar sem movimento, em janeiro de cada ano, então essa é uma regra que ela está vigente para trás, tá? Só para frente que não vai ser aplicada, mas para trás, desde o início da implantação, você tinha que apresentar, inclusive eu ainda vou passar um pouco das regras que estão vigentes no momento, tá? Mas, para janeiro do ano que vem, no caso a partir de 2023, você não precisa mais apresentar, né, a DCTF Web sem movimento, tá? Por quê? Porque agora as empresas estão desobrigadas de apresentar esse texto, o texto que tinha antes, que obrigava a apresentação, que estava lá no terceiro, ele foi revogado, tá? O texto que estava lá no terceiro, ele foi revogado pela instituição normativa 2094. Então, a 2094, ela alterou o segundo, né, aplicando essa regra aqui, aonde você só apresenta no mês seguinte, em que não houver movimento, e depois não precisa mais apresentar, tá? Não vai precisar mais apresentar futuramente, e o terceiro que obrigava a apresentar em janeiro de cada ano, esse aí, ele foi revogado, esse texto, tá? E aí a gente vai ter o quarto também, a gente não pode deixar de falar do quarto, porque o quarto, né, o parágrafo quarto, ele traz a dispensa para as pessoas físicas dessa regra aqui do segundo. Então, para as pessoas físicas, vai ser diferente dessa regra que eu apresentei aqui. Um exemplo, para a pessoa física, ela teve movimento em fevereiro, né, com o movimento, mesmo exemplo que a gente estava dando, no dia 15 de março, ela vai entregar essa declaração, tá? Lá em março, ela não teve mais movimento, em março, ela foi sem movimento, aqui ela não precisa, ela está dispensada, tá? Com base no novo texto, né, que veio pela Sonamativa 2094, tá bom? Ficou claro para você? Então, olha só, essas regras aqui, elas começaram a entrar em vigor no dia 18, a Sonamativa era lá do dia 15, né, mas ela começou a entrar em vigor na data da publicação, que foi no dia 18 do mês de junho, né, de 2022, tá bom? E traz essas novas regras aqui, lá do artigo 10. Tem outras atualizações, mas essa aqui é o ponto aqui do nosso vídeo de hoje, que é falar sobre ser em movimento, tá? Mas só para a gente voltar um pouquinho, para entender um pouco das regras que estão vigentes, é importante você apresentar a DCTF Web sem movimento nos prazos em que previa já a legislação, já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses prazos de entrega, inclusive foi um vídeo que eu gravei quando as multas começaram a ser aplicadas, tá? Quando que você deveria ter entregue a DCTF Web? No início da obrigação, de acordo com o calendário de implantação, que inclusive está na instituição normativa, em janeiro de cada ano, tá? Basicamente é essa regra que está vigente. Então você entregava, por exemplo, aqui do grupo 3, a DCTF Web começou em outubro de 2021, então você tinha, naquele e-mail você não tinha fato gerador, você apresentava ali o social sem movimento, depois a DCTF Web sem movimento, e depois repetia esse processo em janeiro de cada ano, né? Que era a regra que estava vigente, tá? Lembrando que tem aquelas exceções ali da dispensa de entrega da declaração que está lá no artigo 6º tá? É importante você dar uma olhada, tá bom? Lá no artigo 6º traz sobre a questão da dispensa da declaração. Mas com relação a sem movimento, você vai aplicar essas regras a partir de agora que nós estamos estudando aqui. Elas passam a valer a partir do mês de julho desse ano de 2022. Então se você está precisando regularizar as empresas que você cuida aí na consultoria, você vai ter que enviar, né, no início da obrigação, depois de janeiro de cada ano, ou se a empresa vinha tendo movimento, naquele mês ali ela parou, você vai aplicar essa regra aqui de sem movimento, tá? Só lembrando da dispensa dos empregadores de pessoas físicas, tá? Eles são dispensados. Você pode até usar como base social, tá? Se não precisar fazer social, também não vai precisar fazer a DCTF Web, tá? Eu queria agora só dar um alerta para vocês sobre a questão da entrega de janeiro de cada ano que estava prevista aqui, né, lá no terceiro que foi revogado, tá? Como eu falei, existe agora a dispensa que vai passar a valer a partir de 2023, a partir de janeiro de 2023, porém, a gente precisa ficar acompanhando se o E-Social vai sofrer alguma alteração, porque hoje é obrigatório enviar o E-Social sem movimento, até para fim de declaração de rádio também, em janeiro de cada ano para aquelas empresas que estão nessa condição. E se eu entreguei o E-Social, consequentemente, eu vou ter uma DCTF Web em andamento, tá? Pela instituição normativa, eu não sou obrigado a declarar, mas, pela regra da DCTF Web, se eu tenho uma DCTF Web em andamento, eu preciso apresentar. Isso ainda está bem em discussão, vamos ver aí nos próximos meses se vai ter um entendimento diferente da Receita Federal, se vai ter um posicionamento diferente, mas por hora eu queria deixar um alerta aqui no final do vídeo para o ano que vem, tá? Se for obrigado a entregar o E-Social em janeiro, se não mudar a regra do E-Social, eu recomendo que você também entregue a DCTF Web, não vai dar trabalho nenhum em você fazer isso, tá? Lembrando que para uma DCTF Web ser considerada sem movimento, não tem que ter movimento nem na E-Social e nem na EFD Reinf, então é importante alinhar aí essa comunicação com os outros setores e não se esquece de dar uma olhada lá no artigo 6º que trata aí sobre esse tema de quem é ou não obrigado a entregar a DCTF Web, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você, agora é só organizar a sua rotina aí, conversar entre os setores e se programar para essas atualizações que estão vindo, tá bom? Então foi isso pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e logo, logo eu estou de volta com mais conteúdos, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri